Olá! Por que aqueles que estão me assistindo? Como estão dançinhos, estamos aqui com mais um capítulo de Grey Garden. Não sei se vai ser o último, mas enfim, eu voltei do castelo, teve um momento muito fofo, que eu atrapalhei, né, mas... Vamos lá, vamos conversar com nossos amiguinhos, bora! Oh, a gangue está toda aqui, que foi! Ah, bem-vindo de volta, chegou bem na hora. Hã? Imaginei que poderia tratar de todos com um torte de maçã de novo. Já vamos indo pegar maçãs e algumas lagartas enquanto estivemos lá. Não! Oh, beleza, vamos! Cadê a Frozen? Ah, tá, ela disse mais cedo que iria ao Jardim das Flores. Hã? Ele disse que já ia voltar, mas você trará ela, né? Saquei, saquei! Ah, no jardinzinho? Ah, não, era pra cá, pra cá. Nossa, aquele jardim lá... Eu queria saber de quem é esse túmulo aqui. Isso ainda não foi explicado. Uma sepultura, tá? Tá escrito CLCM, eu acho, não sei. CLCM, CLCM, eu sei lá quem é que morreu aqui. Eu queria entender quem é que morreu aqui, que eu queria entender, tá? Aqui, de sepultura, ó lá lá. De quem é a sepultura que eu queria entender? É só o que eu queria. O buraco ainda tá aqui, meu Deus do céu. Ô, Senhor da Glória, por que esse buraco tá aqui? Tá aqui não, né? Opa, eu posso ir pra cá agora, é? Tá, eu não vou pra cá, porque a consteção não tá aqui. Só que aqui tá a floresta. E aquela espada lá, de quem era? Ele falou de uma espada, aquele cara lá. De quem é a espada, então? Essa espada aqui, de quem é? Uma árvore grande e morte que sempre esteve aqui, tem alguma coisa nela. Será que isso é uma referência de outro jogo? Mas não tem outro. O único jogo que eu me lembre que tem nesse criador aqui é o Dayanahariu Masu. Será que tem alguma coisa a ver? Não sei. Deixa eu fechar um negócio aqui. O senhor tá chamando o poder. Cadê ele? Final e o Zafari. Eu lembro que tinha um outro poder que eu aprendi. Só pra testar, achava que eu que tinha aprendido outro poder, mas foi uma amiga minha, tá? O jogo vai acabar agora? Porque, sei lá, falta o quê? Ah, não tava andando sozinho não, pensei que tivesse andando sozinha. Musiquinha fofa. Nossa, jardim longe, meu Deus do céu, tá cheio de flor aqui. Tá cheio de flor aqui. Eu não achava que a Frozen fosse ser um casal. Isso me surpreendeu muito, eu achava que eu sou só amiguinhos. Frozen! Ah, o Zafari, a Diália e a Chilã estão fazendo tato de maçã, então vamos pegar maçã juntas. Ah, saquei. Hã? O quê? E aí? Hã? É muito raro pra você virar o jardim sozinha, Frozen. Hã? O que eu vou fazer aqui? Você vai pegar um buquê de rosas pra mim? Não é como se eu não pudesse vir de vez em quando, é? Hã? Frozen, tá me escondendo alguma coisa de mim? Seu Zafari? Hã? Zafari? Acho que agora eu posso dizer que eu te amo. Hã? Estou muito grata a você. Você ajudou muito. Não pode ser, o que você tá falando? Eu sempre te incomodo, Frozen. Não é verdade. Não, você não incomoda. Hã? Certo. Hã? Eu posso, como você sabe, ser muito grossa e um pouco esquentada. Sim. Mas mesmo assim, você sempre é muito amigável comigo. Então, hã? Obrigada. Hã? Não, eu que agradeço. Estou realmente grata a você também, Frozen. E obrigada. Agora eu consigo voar. Isso foi graças a mim? Foi a vó sorrindo. Ei, Frozen. Frozen, mas você... Você é sempre fofa, mas sabe? Você ficaria ainda mais fofa se sorrisse. Então sorriso, vai. Então vamos, sorria. Não, não, não posso. É muito constrangedor. Hein? Desculpa. Tudo bem. Seja assim, um dia de cada vez. Continue sorrindo. E em breve não será mais constrangedor. É assim mesmo. A gente tem que superar as coisas assim. Então você e eu todos os dias estaremos sorrindo. É. Awww. Bem, vamos. Certo. Que fofas. Ah, não. Esse buraco, não. Ah, não. Ela vai cair de novo no buraco. Não é possível. Ei. Aê, Zafari. Mandou bem. Não caiu dessa vez. Aleluia. Se ela tivesse caído de novo. Gostei. Um final legal, divertido. Ah, motilagata. Que nojo. E essa menina não falou ainda. Olha ela perseguindo a outra por causa do olho. Oxe. Ah, os dois juntos. Olha o passarinho. Ah, dá um beijinho. Vai, só queria um beijinho. Acho que é isso. Taca, esse é o esqueto de jogo. Que fofa. Ah, que fofinha. A irmã dela é muito legal. Achei ela muito adorável. Demônio de passagem. Muita menina. Ai, meu pé. Tá, agradecimentos. Olha as duas com maçãzinha. A Morcana. Eu ainda não ouvi essa menininha falar. Mal da macho. Foi quem fez as músicas, eu acho. E você, ó, eu. Eu que agradeço por jogar um jogo tão legal. Ah, os dois. Ah, tá mancando ainda. Que fofo. De surpresa. Olha o moquequinho. Que coisa fofa. Nossa, eu queria só um beijinho. É pedir muito um beijinho? Ah, os personagens aí, alguns. Olha, a Rosbell tá com um pouco de rogação. Tá, e agora? Nossa, os créditos também são mais do que acharam o moqueco. Sim. Ah. Legal. Legal. Será que vai ter algum treino de alguma coisa? Ah. Ah. Ai, ai. Ah, o caiu no jardim? Ah, não, senhor. E agora? Vamos dar uma olhada. Será que isso é um treino pra um futuro jogo 2? Ah, The Grey Garden 2? Já tentaram fazer caixão no moqueco 2. Ah, eu vou passar a bônus. Sala bônus. Eu quero passar a bônus. Ei, sala bônus. Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou trazer a sala bônus. É bem parecida com a sala do caixão no moqueco, mas tem algumas diferenças. Mas, ó, tem bastante coisa por aqui pra gente dar uma olhadinha. Bom, enfim. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.